Com a pandemia do novo coronavírus, diversas prefeituras pelo país baixaram um decreto que obriga alguns estabelecimentos comerciais a oferecer álcool em gel e a medir a temperatura corporal dos clientes, antes que os mesmos entrem nas lojas. O termômetro, um dispositivo que muitas vezes é apontado para a testa das pessoas, virou o foco da atenção. Uma informação começou a circular nas redes sociais, dizendo que tal aparelho de medição emite um raio que, se usado com frequência, pode causar danos aos humanos. Como muitas notícias nas redes sociais não são tão confiáveis, a nossa equipe resolveu esclarecer o assunto. Afinal de contas, o termômetro faz bem ou mal para a saúde? O médico João Cabral explica. Os boatos aí nas redes dizem que, citam, que esses raios infravermelhos podem ser nocivos à saúde do ser humano, porque é apontado na testa e pode interferir na glândula pineal, que não tem nada a ver, não procede. Primeiro, esses termômetros não emitem radiação infravermelha. Pelo contrário, ele faz o oposto. Ele tem um receptor, o corpo humano que emite uma radiação e, através da recepção infravermelha do termômetro, ele interpreta o grau dessa radiação do corpo humano para o termômetro e o termômetro transforma essa radiação infravermelha vinda do corpo do ser humano, transforma em temperatura. E se medido no pulso, como muitos estabelecimentos passaram a fazer, o aparelho consegue medir a temperatura de forma correta? O corpo humano é uma superfície toda irrigada pelo sangue, evidentemente. Então, o sangue, ele transfere toda a temperatura de uma forma homogênea. Então, se a pessoa tem febre, vai ter febre na testa, vai ter febre no pulso, no dorso da mão, onde for. No peito, nas costas, a temperatura é única no corpo humano. Então, não oscila. Pode usar um, dois graus de um membro para o outro, por quê? Um membro está mais exposto à temperatura do meio ambiente, o outro membro está acolhido com uma blusa, uma calça, enfim. Modifica um, dois graus, sim, mas não é patológico. Então, não caia nas armadilhas das redes sociais. Antes de ler ou assistir tal informação, pesquise e fique atento. Resumindo, é fake. Esse aparelho, esse termômetro infravermelho, ele não emite radiação, não é nocivo ao ser humano e muito menos a glândula pineal.